No mundo busquei, mas não preencheu-me Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão Então você veio e me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em seu amor Não há nada Não há nada Não tem o medo Desforme as fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus dos vales E não há lugar Que a sua graça Não possa me achar Não Não há nada Nada melhor Não há nada Não há nada Não há nada Não há 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 Viva seu amor essa noite! Toda a ti! Te amo! Te amo!